Mais uma vez vai ser interditado o trecho do quilômetro 35 na SC 108, no bairro Rio Branco, aqui em Guaramirim. Por conta dessa encosta aqui, que corre um sério risco de vir abaixo por causa das fendas enormes que se formaram lá em cima. Daqui a gente não consegue ver, mas uma varredura, uma avaliação que foi feita por técnicos da empresa que está fazendo a recuperação dessa via, como por exemplo na Vila Freitas, a um quilômetro daqui, no quilômetro 34, onde houve deslizamento também e causou a interdição daquele trecho lá no início do ano passado, esse técnico me disse que há fendas enormes aqui em cima que podem fazer com que essa encosta toda venha abaixo. Por isso, vai haver novamente a interdição aqui no quilômetro 35, as obras de retirada do material está previsto para começar hoje à tarde, no mais tardar, amanhã pela manhã. Então os motoristas já podem começar a se habituar novamente a fazer o retorno lá pela Ilha da Figueira e Figueirinha, em Jaraguá do Sul e em Guaramirim, para chegar aqui até a SC-108, se porventura o caminho desse motorista, seja em direção a Massaranduba ou Blumenau. Novamente e ainda sem a previsão da liberação, pois há muito trabalho a ser feito por aqui. Do bairro Rio Branco, em Guaramirim, falou o repórter Sérgio Luiz. Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.